Morena dos olhos pretos Que tanto me faz penar O meu coração padece Pois deixar de te amar Vou-me embora pra Rio Preto E aqui não torno a voltar Chorando de sentimento Foi não poder te levar Eu tanto por nós Padece, voz contar de mim não faz Isto é um grande sentimento Que do coração não sai Adeus, morena bonita E adeus, textinho sagaz Vou-me embora pra Rio Preto Lembra de ver, não venho mais A respeito ter amor Eu vou falar minha verdade Quem tiver seus amorzinho Que aproveite a mocidade Aproveite a namorar Garante que os amores se acabe Este mundo é um desengano E a sorteio ninguém não sabe Amém Música No ardo daquela serra Onde cantam os canarinhos Alembro e tenho saudade Daquele nosso tempinho E nós dois passeávamos juntos Recebendo seus carinhos E meu pobre coração Hoje em dia está sozinho E meu pobre coração E meu pobre coração E says Eu vou arriscar Que ele não fale E a sua família E a sua família E ele está speaker E a sua família E aí E a sua família E aí Obrigado.